Pois é, rapaz, normalmente você que me pede calma e dessa vez sou eu que estou te dizendo, né? Olá, Xavi Nilce. Bruno, eu só queria saber por quê, por quê que a Mariana aceitou esse pedido de casamento do Nuno Corrêa. Era só isso que eu queria saber. Porque de mim, eu queria saber o que que se passa na cabeça dela, entende? O que que está por trás de tudo isso. A Mariana nunca foi ambiciosa, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que não é por isso. O Deus do céu casava com um velho, mesquinho, asqueroso, nojento, como o Mariana Corrêa. Por quê, Bruno? Por quê? Só pode ser perturbação mental. course. Qual é o seu papel? Tudo? Por quê? Por quê? Tornou? Não! Tornou? Música 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 Música